A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 1784, de 2023, no segundo turno de autoria do governador do Estado, que dispõe sobre as medidas para a prevenção da introdução e controle de doenças aviárias de alta patogenicidade no Estado e da outras providências. A presidência avoga para ser a relatoria da matéria e passo a emitir o parecer. Projeto de lei em análise pretende estabelecer medidas para a prevenção da introdução e para o controle de doenças aviárias de alta patogenicidade no Estado, com foco especial na influência aviária de alta patogenicidade. E a APP, ou gripe aviária, doença provocada pelo vírus H5N1. A proposição recebeu emendas do plenário, cujas sugestões foram incorporadas e adaptadas à melhor técnica legislativa por essa comissão, na forma do substitutivo nº 1, que foi aprovado. Conforme nossa análise em primeiro turno, entendemos ser inadiável e necessária a preocupação do Estado com a possível disseminação da gripe aviária no país, tendo em vista os seus possíveis impactos socioeconômicos no setor produtivo comercial da agricultura. Em Minas, se destaca no cenário nacional. De forma similar, a criação de aves para a subsistência demanda empenho público pela sua importância na segurança alimentar e nutricional, em especial para as famílias de baixa renda e da agricultura familiar. Ademais, o projeto de lei ainda trata das interações dos aspectos ambientais com o controle sanitário. Consideramos, assim, que os ajustes apresentados melhoraram a proposição, além de terem fortalecido os instrumentos públicos para o controle dessa doença. Como não ocorreram fatos novos que justifiquem a alteração do conteúdo da nossa avaliação anterior, somos pela manutenção do texto aprovado em plenário no 1º de setembro. 1º turno. Pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1.784, de 2023, em 2º turno, na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei nº 3892, de 2022, no 1º turno, de autoria do deputado Betão, que reconhece como de relevante interesse social e econômico do Estado a criação da raça porco-pial. Em reunião anterior, foi adiada a discussão do parecer do deputado Leleco Pimentel, que concluiu pela aprovação na forma do substitutivo nº 1. Continua em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de lei nº 1219, de 2023, em turno único, de autoria da deputada Lohana, que declara de utilidade pública a Associação das Mulheres Agricultoras do município de Perdões. A Magre, com sede no município de Perdões. A relatora da matéria, deputada Marli Ribeiro, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Deputada Lute Falcão, como vota? Aprovação, presidente. Deputada Lute Falcão, vota pela aprovação. Deputado Coronel Henrique, como vota? Voto sim, senhor presidente. Deputado Coronel Henrique, vota sim. Deputado Raul Belém, vota sim. Projeto aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento da deputada Lute Falcão. A deputada que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, que seja encaminhada a Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, pedido de providências para solucionar com urgência os problemas recorrentes de fornecimento de energia, especialmente de oscilação e de baixa tensão, que continuam a acometer o noroeste de Minas. Notadamente, o município de João Pinheiro, causando inúmeros prejuízos a moradores e produtores locais. Em discussão, requerimento. Em votação, requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Pela ordem, presidente, para encaminhar? Pela ordem, com a palavra, deputada Lute Falcão. Presidente, coronel Sandro, perdão, coronel Henrique, desculpa, coronel. Importante salientar o que aconteceu esse final de semana na região noroeste. Uma região que o senhor atua também, deputado Raul Belém, e que muitos produtores entraram em contato comigo através de fotos, através de vídeos, reclamando sobre, mais uma vez, a inoperância da CEMIC. E a falta de respeito. Nós estivemos lá, salvo engano, há quatro meses atrás, onde nós fizemos uma audiência pública, junto à Comissão de Minas e Energia. Foram levantados os problemas daquela região. João Pinheiro é o município de maior extensão territorial de Minas Gerais. No entanto, João Pinheiro não consegue produzir com a sua força, com a sua pujança de uma terra onde tem topografia, onde tem recursos hídricos, onde tem trabalhadores, porque não tem energia para ofertar para aquela população. E aí, o que a gente vê? Não só a falta de oferta, mas, principalmente, as oscilações que acontecem. E nós estamos vendo ordenhas sendo queimadas, nós estamos vendo produtores plantando pela terceira vez seguida, porque é uma região, como é muito seca, e, principalmente, por essa grande seca que nós estamos enfrentando agora, precisa de irrigação. E o que está acontecendo? A CEMIC não consegue ofertar energia. Fica incompetitivo. Fica, quando você leva no mercado, o preço 3 por 1, quando você paga 3 reais de óleo diesel para manter um gerador, ao invés de pagar 1 real de CEMIC. E aí, eu vejo, depois dessa audiência pública que nós fizemos lá, nós brigamos, estivemos ali, junto com tantos outros deputados, que eles não tiveram uma resposta suficiente. Eu sei que Minas está avançando muito, principalmente, em relação à energia, aos investimentos feitos na CEMIC. Só que eu não estou vendo esses investimentos acontecendo na nossa região noroeste. E, presidente, por isso, eu encaminho agora um pedido de providência à CEMIC, para que ela olhe com atenção para essa região, para esses produtores, que eles estão sofrendo muito. É inadmissível um produtor entrar em contato comigo e falar que, em um dia, por causa de oscilação, perder mais de 30 mil reais com queima dos seus produtos. E isso é recorrente, não é de um produtor. São vários produtores que, essa semana, esse final de semana agora, estiveram reunidos no sindicato rural para ver o que fariam. Eles estão sem voz, eles estão realmente amarrados, porque estão sem força para conseguir avançar nas suas produções. Então, eu acredito que a força de um requerimento assinado por todos nós vai fazer com que a CEMIC tenha mais responsabilidade com esses produtores que colocam o produto, o alimento, na mesa de cada mineiro. Muito obrigada. Obrigado, deputada Lúcia de Falcão. A senhora tem toda razão em relação aos problemas com a CEMIC na região noroeste. Nós estivemos lá recentemente, através de uma audiência pública, solicitada pela deputada Marli, coronel Henrique e o deputado doutor Maurício, também estiveram presentes lá. Nós estávamos para tratar sobre questões relacionadas a multas ambientais e também a questões relacionadas a CEMIC, que dominou 99% da audiência pública, as pessoas indo lá, extremamente contrariadas, com a demora tanto na execução de obras, a queda de energia, que, como a senhora falou, é frequente e tem trazido prejuízos enormes para aquela região. É uma região que é uma fronteira agrícola importante, não digo só de Minas Gerais, mas do nosso país. Nós vemos pela força do agronegócio, de toda aquela região. Então, com certeza, é preciso que a CEMIC dê uma resposta, e uma resposta rápida e enérgica que possa, de fato, resolver essa questão da falta de energia, das oscilações de energia. Então, eu parabenizo a V. Exª pelo requerimento e, com certeza, vamos estar cobrando, inclusive para que a CEMIC possa colocar em prática a área específica para atenção ao produtor rural. Isso foi falado em várias audiências públicas aqui nesta casa. A CEMIC disse que estava disposta, estava pronta para montar um departamento próprio de atendimento ao produtor rural e ainda não foi efetivado. Que, através deste requerimento de V. Exª, que eles possam também agilizar esse processo para poder montar essa área da CEMIC para fazer esse atendimento aos produtores rurais que não aguentam mais ter prejuízo em relação à falta de energia. Presidente, só para complementar a minha frase, quando o senhor estava falando aqui, eu abri a conversa aqui que eu tive com um dos produtores, chamado Guilherme Braga. Ele me passou aqui as fotos, depois eu vou passar para o senhor. Um motor queimado pela oscilação de energia, R$ 17 mil. A chave que foi queimada, prejuízo de R$ 30 mil. Sem contar a foto da lavoura de milho dele, que está seca porque não consegue fazer irrigação. Então, isso aqui, esse prejuízo dessa plantação de milho é algo incalculável. Então, é um respeito que nós estamos pedindo para que a CEMIC tenha com os nossos produtores. E eu tenho certeza que a nossa união fará com que a CEMIC olhe com mais atenção para quem produz alimento na nossa Minas Gerais. Obrigado, deputada Ludi. Suspendo a reunião para entendimento por dois minutos. A presença dos parlamentares. Convocamos os membros para a reunião de amanhã com a pauta a ser publicada. Posteriormente, desconvocamos a reunião extraordinária de hoje, às 17 horas. Determina a lavoura da ata e encerra os trabalhos. E aí E aí